Tá jogando GTA San Andreas e na hora de dominar os territórios você fica entediado de gastar horas e horas pra dominar todos? Então segue essa dica usada nas speedruns do jogo que isso vai acelerar muito o seu progresso. Primeiro, eu recomendo que você pegue uma minigun. Caso você não tenha, é só ir na casa do Toreno pegar algumas. Em seguida, chame a atenção da polícia e roube uma moto deles. Aqui, você pode começar uma guerra de gangues no território que deseja dominar. Use a minigun pra derrotar as duas primeiras ondas de ataque e quando a terceira onda de ataque começar, suba na moto, ative a missão de vigilante e desative-a imediatamente. Fazendo isso, o jogo vai simplesmente cancelar a terceira onda e o território será seu. Dessa forma, você consegue dominar todos os territórios do jogo fazendo apenas duas ondas de ataque em cada um. Curtiu? Se inscreve aí pra mais!